Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo está opinado Apenas viro, me viro, mas eu mesma, pelos olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar, recorrendo lá, pisar De um lado, o outro, o outro, o meu marido, o meu marido E vou pra casa, mas se você nem quer voar, eu vou lá O canto da círculo, o canto do ouro é a minha vida dança Eu e a minha menina, a minha vida dança E se você despegue, se for a menina, a minha vida dança Eu e a minha menina, ela a minha vida dança Até o sol rolar, até o sol rolar Até dentro de você nascer, nascer o que há Quando eu cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma, pelos olhinhos Apenas viro, os urgenos, leitura, com sério Música Apenas viro, me viro, mas eu mesma Eu só adoro no jogo, porque estou meio escoberrões Nunca pode me esgotar, o tempo é do lado deitar Adivado o olho, desaforo e o quinto do meu marido Aproveitar que não é de pra casa, mas se você tem festa eu vou lá Eu vou lá, no caso dos rios que eu no canto do olho A menina dança, dentro da menina, a menina dança E vai ter que a sua menina, a menina dança Dentro da menina, ela ainda dança Até o sol rolar, até o sol raiar Eu não vou dentro de você, mas eu não sei Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei Eu não vou dentro de você, mas eu não sei Eu não sei, mas eu não sei Eu não sei, mas eu não sei Amém. 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 Amém.